Eita Cuida Me ensina no vídeo aí Descendo agora pra serra negada Cuida Rapaziada ali na frente ali ó Turma da Do acampamento O padre Lerma ali O padre Raguinha O parceiro aí O senapto do sertão também tá na presença aí Me ensina aí o vídeo rapaziada Fazer aí mais ou menos uns dois dias aí De acampamento se Deus quiser E hoje vamos ficar bichando aí Rapaziada tava com Saudade aí da bucha Bichando tá aí na área de novo Botar pra abalar Do jeito É ponta meio enroada aí Mas Ainda bom Descendo agora é duas horas da tarde agora Perto ali do ranchar Lá embaixo Mas retorna aí Inscreva no canal e deixa o like aí É isso aí Chegando lá no rancho Estamos retornando E mandar um salve aí pra rapaziada também que pediu Deixar o nome aí na tela Rapaziada que pediu um salve Deixar aí na tela o nome, beleza? Põe o vídeo aí Chegando aqui no Glotinho que já tem mal cor Vamos caladinho pra ver Isso aí, chega lá no rancho e não retorna aí rapaziada Ui, deixa o like, se inscreva aí É nóis Ui, já estamos por cá rapaziada, olha aí Tem umas bagagens tudo aí Desarmou o tempo A parceira vai subindo ali Eita, cheguei aqui no nosso local de origem aí Aqui tem história, o ranchozinho Um patrão aí Traído ali até umas horas Que o rancho não mata na faca de noite Vai comer torrada, se Deus quiser Aqui tem um sombreadozinho Aqui faz um solzinho Mas panela tão ali rapaziada Escorro tudo aqui Tô sumirinhozinho Que é pra eu botar num serroto ali Fazia tempo que eu tinha vontade de trazer E hoje eu me lembrei Feijãozinho verde aí Vai fazer aqui o batrãozinho mais tarde Tudo certo Aqui tem Óleo que eu trouxe Uma verdurinha Café aqui Arroz também aí O pacote Aqui tem mais café Beleza? Tomar um banho aqui Tirar o calor Vou postar aqui um pouquinho pra vocês aí Isso pra nós dar sexta Isso aí ó Aqui tem história Aqui Vamos banho aqui agora No jeito No jeito mesmo Boa demais Isso aí negado Terminado de me arreitar aqui Vou botar o suporte aqui na Na máquina Aqui a manica Suportezinho aqui Vou botar aqui Ela vai deixar no jeito Pra nós descer Vamos banho aqui Daqui a pouco nós retornamos Cuide Deixa o like aí Se inscreva É nóis Vamos por cá Com o Padre Guilherme na presença aí O Padre Guilherme O Padre Guilherme O XNAP do sertão Tá na presença também E o parceiro Wagner Também tá na presença Cuide, Cuide Vamos por cá O Padre Guilherme Tá na presença Ma pequeño, rapaz Isso aí não Esa Muito pequena Oh, rapaz, que pequeno demais, amor. Tu é doido, amor. Você tira aí a zoada do tiro aí. É, rapaziada, eu tô aqui. Olha o meu serviço aqui, ó. Botei a polva ali no chão, no sol. Pra ver se dá uma esquentada. Nem carreguei espinhada ainda, porque eu perdi. Se não botar pra esquentar. Porque rapaz, tem que ficar atirei com uma bate-bucha aí, como vocês viram. Até, ó, aqui. Ficando, dá uma esquentadinha aí. E, ó, serenando. Ou seja, aí. Tá serenando. É, foda ruim. Tem o cabaceio também. Se tivesse pensado, tinha... Botar essa bife no sol algum outro. Antes de vir pro moto, mas... Não me toquei, rapaz. Moleza, né? É isso aí. É isso aí. Vamos decidir... Errar de alguma coisa aí, né? Deu os tiros, hein? Ficou dando uns tiros fracos. Não tinha matado, bicho. Amor de sol pra puxar ver mais ali. É isso aí, rapaziada. Se Deus quiser, já dá certo. Acho que eu posso esquentar um pouquinho aí. Carregar. Agora dá uma subidinha aqui. Na grota. Os cabarras deram uns quatro. Ficou inteira pra ser melhor uma menininha. É isso aí. Deixa eu ver se esquentar aqui. Daqui a pouco eu volto aí. Agora sim. Derrubou um bichão, rapaziada. Ah, negócio aí. ó... Eu sabia, rapaziada, pois eu sabia. E aí o bichão... Doe, dois... Olha... Aí ó... Aí não. eu falei para você rapaziada que ele apoia eu sabia rapaz e aí 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 e a rapaziada olha já tá um pouco de novo rapaziada aqui debaixo da lona já botei mais com o pai de baixo começou a serenar a serenar ainda não tem que procurar uns pau bota no fogo e não é para frente não cozinhar ainda botar o bagão para cozinhar caçadinha ainda que deu hoje aí ó parceiro matou esses dois aqui eu sei que foi que eu consegui abater lá de aqueles dois tiros rapaz fria demais mas aí deu uma botadinha no sol e deu certo aí vamos lá usando aí ó o bola ao serenio caíne o tempo na hora aqui ela não boa entendeu um buraco não aqui fica cegado aqui aqui tá no o negócio aqui tem uma culpa de baixo tudo aí se pingada passei tom aí e isso aí não vamos dar um pauzinho aqui rapaz vamos procurar uma madeira aqui porque senão um cancão vai piar vão para lá nós sair daqui a pouco mais volta aí e o dia rapaziada e volta por aqui ó ela é uma coisa aí ó peladinho para que tá na pelagem também aí ó pela no bicho é melhor de pela aí pode ligar aí também tá na pelagem né palinho tomou uma leirinho bicho bateu com uma lezinha aqui ó não foi pegar lenha ali mas tem mais por lá né era além aí é um bocado de linha dá para nós coisa aqui até é uma agilizada aqui aqui deixa eu ver agora aqui ó aqui já vou botar agora não não calma não é dá para botar aqui do lado e eu vou ver aqui como é que eu faço e ele tem que ser essa bicha vai para dentro aí tá aí na molesta eu acredito que aqui não sai não olha e aí agora vou pegar aqui uma corra já vocês aí tratando beleza me deu pouco não me lembrei de filmar e o pé no bicho aí eu vou mostrar vocês aí na trata aí que eu sei que rapaziada que é bom aí a faca ali para mais cuidar e rapaziada vou tentar aqui mais ou menos e segura segura aqui eu vou filmar aqui ó o pato que de aqui para o entendendo o filme aqui vou mostrar aqui para o rapaziada aí e é e apaga a lanterra pô a não tem um taco com flecha não tá não o rapaziada que é bom aí o rapaziada é o rapaziada é Estrala aqui. Tem uma baia, né? Um quadrico. Ah, não. Um marrom, né? Um marrom. Amarelo, minha bicha, né? Tem um jabá. Calma aí, faz não estourar. Tira o ferro. Olha que tem isso. Vira aí. Olha aí, rapaziada. Nova modalidade aí, tirar o ferro. Pegar aqui no bicho. Sem unha. Aí. Só o jabá. Só a tirinha. Tomei a música. Olha. Cada um mudo, viu? É, moco. Não é como de noite, não. Tá lua, mas tá escuro. Ah, bem forte. Isso aí é de madrugada, viu padre? Uhum. Dez horas. Sabe o quanto bato assim doi a rumo. Dá oi a ver pegando um cantinho que arrumar ali, viu? Tá rio que tem mesmo todinha, mano. Tá tratando moco, né? Não. Ai, fala sério. Não. E aí, pra trás, um dia que eu fui lá passar, o dia não tratado de moco boa, hein? Aquele dia lá daí? Hum. O moco que sabe, bota. Vinte e tantos moco, viu? Tô tirando o pé daqui, bigode meter essa faca no meu pé. Espera aí, hum. O que você tá de moco no escuro? Tá ali, porra. Na sombra da lanterna. Vai, viado. Tá fresco. Uma lanterna não usa não. Ai, que lascal. Vinte e tantos moco, tá fraca, porra. Vinte e tantos moco. 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 É sério? Pra regar a lanterna. Ele tá com medo da lanterna, não dá não, por dia, não. Ô, cabelo fresco. Ó, pô, aquela vinha ali, eu deixo as noites todinha que nós vamos passar aqui ligado. Não, não. Também é o... É o cabelo fresco. Não servir pra ele, vai servir pra quem? Não é não. Vem pros meus parceiros. É o naipe. Ele quer regar a porra dele. Não. Vai estourar o corra. Só que o patata bichinho pra cima não. Não tem jeito pra ficar esse bichinho engongado, né? A pedra. Só um pai aí, bem, pá. Ó, tá. Graças a Deus. Ó. Olha. Olha. Presta. Olha, ó. Tem carne no mundo que paga. Sua, menino. Cuida. Eita menino, ó. Ó uma chuva, rapaziada. É uma serenada boa. Aí também tem uma corra aí dar certinho amanhã, hein? Se Deus quiser. A boca fria já tá molhada e não faz muita zoada com a banda. Tu é doido, coisa boa, hein? Pensa a Deus. Ó, tem umas corras tudo pra debaixo aí, ó. Só o ouro. As roupas penduradas aí também, ó. E a chuvinha caindo. Eita, coisa abençoada, hein? O ferrão tá no fogo ali. Tem um ferrão lá no fogo. Tá certo. Esperava esse... Pra não me dar uma diminuída aí, aí, né? É a hora de fazer o cubacão aí. Se Deus quiser. Oito horas agora. Da noite. Aí dá certo. O padre foi tomar um banho ali agora. Tá aí. Eita, nóia. Tamo pro carro de novo, rapaziada. Tamo aí deitado agora. No frio, menino. Pensa no frigando. Agora que é... Vai dar uma hora aí da manhã, na madrugada. Agora tá todo mundo deitado aí, ó. Ó lá do frio aí. Foguinho ali, ó. Deu uma tossada aí. Fezemos um cafezinho. O roubacão tá pronto aí, né? Pegaram uma extraída. Tá ali na bolsa pendurada ali, ó. Ó aí. Comigo não ganho, né? É isso aí. Ó, mano. Declarei aí. Não retorna aí. Se Deus quiser. Nossa senhora. Ó aí. Tamo aí. Esse dá certo pra morrer aí. Lá embaixo com uma caçada. Eita. É bom demais, ó. Falei pra você. Aqui é só... Que nem eu falar em um vídeo. É só pra quem gosta, amigo. É só o louco. Ó demais, amigo. É só o louco. É só o louco. Futebola, rapazes. Deixa o like. Se inscreva aí. Tamo chegando aí. Os 10 mil e 200 inscritos aí. Graças a Deus. Subindo ligeiro aí. Graças a Deus. É aí já certo. Aí acompanha o vídeo aí. Vamos declarar nós retornarmos de novo. Se Deus quiser. Caçadinha já deu. Três irmãos alcoóis. Um punarézinho aí. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.